Olá pessoal, eu sou a Spartanidade aqui. Bem vindos a PISDEF. Ora, nós vamos fazer aqui um jogo que eu tenho que me carregar aqui. É em que nós basicamente vamos cheirar o Carrasco. Vamos para casa. Estás com fome? É sempre bom ir ao frigorífico. É tipo teleporte. Ok. Olha que esta deu uma ideia. Qual é a ideia? Aqui pegar o telefone... Ah, vais telefonar para a telepisa? Pois. Classe de certeza. Vais, claro, encomendar comida. Muito bem. Ah, precisamos de dinheiro. Comida igual a dinheiro. E dinheiro precisamos trabalhar. E trabalhar é porreiro? Não, não é. É porreiro? É. Então o que? Vamos trabalhar? Apocalipse, Inc. Entra. Bem-vindo ao Apocalipse, Inc. Reaper. Eu sou um Reaper. Ok. Eu sou seu superior. Olhe por aí e vá para o trabalho. Ok. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu tenho que dar uma boa comida simples porque eu não entendo o processo. Eu tenho que dar uma ideia de que tudo está sempre agindo. Você quer me perguntar uma pergunta que nunca vai responder. Eu gosto de uma ratazana. Nem tinha visto ainda. Ah, é tu e eu. A escuridão é obscura das minhas olhos. Ha! Minhas olhos. Entrou? Não tem olhos. Ok. Ok. Eu não vou comprar agora nada. Primeiro dia. Sou um Júnior Apprentice. Play. Ok. Aqui em seu primeiro dia. Hoje, Reaper. É uma tarefa simples que você não quer queira. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ok. Devils must send to the left elevator to hell. People must be sent to the right one. To heaven. Ok. Go ahead. Opa. Agora muito bem. Ora. Ae. A. I. D. Ora. A. D. Muito bem. Tu. Inferno. Tu. Não sei. Vai para o céu. Tu, um médico. Para o céu. Ora. Inferno. Inferno. Não sei quem és. Vai para cima. Tipo um Dracula. É discutível. Mas vai para o céu. Seu, seu, check everything out, I have to go. This kid's name is Timmy. Ok, my name is Lizen, that's a bullshit, bye por inferno. That's a concrete cocktail, so too much, bye por seo. Uh, pet. Nightwolf bites you, welcome, bye por seo. Ok, too, I thought I was sleeping, bye por seo. Uh, decide if the longer tail, bye por inferno. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Mid and feed, oh, this is another game. Eh, ok, tu, seo, 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 todos dois, seo e seo. Oua, oua, sobes pois disto, eh? Se dire, se dire que que é o Great A? E aí, não pegamos ninguém, muito bem. Todos os clientes são distribuídos, muito bem. Vamos outra vez. Próximo dia dois, vamos embora. Ok, hoje outros reapers notaram uma coisa engraçada, e isso é o que eu disse. Raper. Os cor ninjas tentam enviar esse demônico cidadão para o céu. O suficiado tem que ser um homem com seus poderes de demônico e de arroz. De este dia todos os que ele é morto deve ser enviado para o céu. Vamos lá. Ok. Inferno. Céu. Inferno. Não me engane, não me engane. Isso é ok. Por cima. Fui, mas vai por cima. Porque eu não me engane. Inferno. Isso é bem como eu me engano. Por cima do inferno. Inferno. Ok. Eu não vejo nada. Ah, fã. Por cima do inferno. Temos que o douro. Por cima do inferno. inferno, 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 então te deve ser descalente, inferno, inferno, por cima, céu, indigo, inferno, 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 e outra vez tu vais para céu, inferno, 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 Temos de mim bons, pai, mim bons nisto. Ok. Oh, Ratazana, o que é que queres? Me, pai, é um sonho. O W, o que é que é o W? Amanhã, eu diria que não haverá uma doença morta e eu sou convidado para o solo honorário porque ninguém pode competir com os meus talentos e ninguém mais entende todas as doenças como eu faço. Ah, por isso é que ele tem o rato, é o homem das doenças. Mas o fato é que ele precisa de alguém para ficar aqui. Eu vou me ajudar, se eu quiser trabalhar um dia para mim. Sim, posso trabalhar um dia para ti. Obrigado, é hora de revert depois de trabalho. Muito bem. Artcore, um erro que significa falha. Ok, então não podemos falhar. Hoje, as pessoas começam a usar armas, Ripper. As armas são todas essas coisas que tem com eles. e a Havana, eu vou abrir os meus talentos e a Feminina, eu vou abrir os meus talentos. Ok. Eu vou abrir todos os meus talentos e a Feminina. Ok. Tens arma? Inferno. Tens arma? Inferno. Tens arma? Estavas a cozinhar? Tu podes ir para o céu? Tu podes ir para o céu? Tu vai para o inferno? Tu vai para o inferno? Tu vai para o inferno. Estúpido. Estúpido, tinha cornis, esse cabelo... Estúpido. Ele tinha aquele cabelo cenário, eu não vi as cornis. Ah, que porcaria. Fiz logo a jnera no terceiro dia. Wait a minute, Ripper. I have a task. O que tu queres? Ripper. War. Compliance sent envelopes to the Hell's estates. Bessilance inventions and power of heroes which, high-nail, transform the vitamins into kittens. Do you know what will happen if the uncontrolled Kittens president will press the red buttons? A world war. Millions of deaths and tremors aren't the work for me and you. Cannot let this happen, Ripper. So I suggested to take part in the persuasion of the whole war and soak in catching the destroyed kittens. FedEx has already agreed to send them. Wonderful, Pants. Ehm... Ehm... Tá bem? Não? Ah, tem que dizer que não agora. Tempos de pena. Tempos de pena. Ok, vamos fazer aqui mais um. Quarto dia. Já terceira dia foi uma boa coisa aqui. Do you know, Ripper, that one average person has up to five liters of blood. Por acaso, I basically... Ehm... Same habit on them cells. By the way. Nothing not to stain the white in pure heaven. Those who are covered in blood should be sent to Hell. Let's begin. Ok. Tu, não tens corda. Ok. CELL. Inferno. CELL. Inferno. 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 CELL. Inferno. CELL. Inferno. CELL. E... Inferno. Mas, mesmo assim... Inferno. Opa, porquê que tens uns corneinhos? Inferno. 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 Inferno, check novis. Inferno, tu também. Inferno, tu também. Epa, desta vez foi muita gente foi Inferno. Inferno. In... CELL. 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 Ok. Desta vez conseguimos tudo bem. Que tu queres? CELL. 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 Ih... CELL. Inferno, ih no perno. Tiro, inferno. Malaила. Tens Hornois. Tu tens uma arma, podes ir logo Tu podes ir para o céu Tu vais para o inferno Tu vais para o céu Tu vais para o inferno Tu vais para o céu Tu Inferno Não me engana Ah, não vi a puta da arma, pá Vais para o inferno Vais para o céu Vais para o inferno 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 Céu Inferno E inferno, onde é que está o tempo? Ah, é o relógiozinho aqui Não estava a ver o tempo O que é já posso Com os seus óculos, está bem Apprentice, get promotion, senior apprentice É, pá, assim nunca mais chega é mestre Ok, vou ficar por aqui Bem, vocês, espero que tenham gostado Acho que está muito engraçado Agora, eles, pelos vistos, sabem A medida que vamos ultrapassar os níveis Vão dificultando O que torna mais fascinante o jogo Temos ganho aqui Só ainda não ganhámos para o gordo Estão ali a comer um meu bolo Uma boa perninha Mas temos ganho aqui uns pontinhos para os outros Possivelmente Os nossos está a 228 Ah, se calhar depois vamos aí para aqui Se conseguimos ultrapassar um deles Talvez somos colocados aqui Não sei porque é que nós somos do gordo Mas pronto Se ainda estão a ver o vídeo Desde já o meu agradecimento Pensem em subscrever o canal E dar um like aqui neste vídeo Mais virão E por hoje é tudo Então vocês Beijo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau